Fala galerinha da Cigar019, hoje aqui no Rio de Janeiro é dia de colocar o óculos escuro porque teremos churrasco e charuto. Você gosta de churrasco e charuto? Deixa aqui embaixo a sua opinião antes de qualquer coisa para a gente saber se esse é um gosto que vem evoluindo bastante. Mas é claro, antes de continuarmos e mostrar tudo o que está acontecendo aqui, diretor, roda a vinheta para nós. Se inscreva no canal. 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 nós, qual que é a percepção dele de crescimento do mercado? Então, a galera Off Cuba, a linha Off Cuba, na minha opinião, ela veio justamente para desmistificar o mundo do charuto. Então, assim, eu acho que com a chegada do charuto Off Cuba, desmistificou. Então, muitas pessoas antes que não fumavam charuto, hoje começam a fumar, porque começam a encontrar, além de qualidade do Off Cuba, começam a encontrar também preço. Boas amizades, locais apropriados para isso, conforme temos lá na loja. Então, assim, eu estou muito feliz, estou gostando bastante do que está acontecendo. O mercado está se expandindo, produtos novos estão chegando, pessoas novas estão experimentando o charuto, fazendo boas amizades e está se tornando uma coisa desmistificada. Inclusive, também, a minha esposa também, né, acabou desmistificando também com a parte das mulheres, né. Antigamente, era muito difícil você ver mulher fumando charuto. Hoje em dia tem uma confraria, temos uma loja hoje na Ilha do Governador, onde é voltado para o público feminino, de certa forma. Não só o feminino, mas o masculino também. Mas tem um foco diferente, né. Eu sou o Reinaldo, sou da Grupo Tabacaria Copacabana, né. Então, eu acho que esse momento é um momento importante para a gente, né, para a lojista, né. Hoje tem um boom de um crescimento muito grande de charutos, né. E hoje a reality, essa importadora nossa aqui do Rio de São Paulo, né, tem trazido para a gente uma gama de charutos variados, né. Isso, para a gente, é importante, né. E agora eles se estabelecendo aqui no Rio de Janeiro. Isso nos facilita, né, como lojista, essa questão de rapidez, né, de entrega de charutos, né. Então, fica para a gente muito bom, né. Isso facilita a nossa vida na questão de compra, de entrega da mercaderia, né. E também esse convite deles para, né, dessa abertura, desse espaço deles aqui no Rio. Essa modernização com churrasco, né. Isso é muito importante para a gente também. Isso nos aproxima mais, né, essa coisa do distribuidor com loja, né. Então, é uma coisa que eu acho que vai trazer bons frutos para a gente aí no futuro, se Deus quiser. E charutos e churrasco, Reinaldo? Combina ou não? Ô, 100%, com certeza. Bom, galera, então esse foi mais um vídeo, mais uma viagem super especial para todos vocês. E melhor que viajar é poder chegar em casa e dar uma descansada e renovar essas baterias para os próximos vídeos. E que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal? Vocês viram que tem estúdio novo, vários conteúdos bem legais. Mas que tipo de vídeo você quer ver aqui? Deixa nos comentários e, claro, se inscreve aqui. Compartilha com todos os amigos que tem muita coisa bem legal chegando muito em breve. Vocês não vão perder por esperado, certo? Vamos ficando por aqui. Um beijo desse gordo que nos fala. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto